Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador Continuando a nossa série de vídeos sobre essa pequena coleção Eu nem sei se ela pode ser chamada de coleção pelo Guia dos Quadrinhos Inclusive ela não é considerada uma coleção Chamada as maiores sagas dos X-Men Porque ela realmente não tem um trabalho de coleção Ela vem dessa forma sem numeração Existe um padrão na lombada Mas não existe exatamente uma coleção Muito bem, vamos lá O que faltava a gente falar aqui Dentro dos volumes que eu considero melhores Por causa das artes Que eu sempre digo para vocês Que eu escolho pelos artistas Pelas artes que me agradam O conteúdo, as histórias, os personagens A editora, tudo isso fica no segundo plano Para mim, a minha escolha O que me chama a atenção para uma edição São os artistas que nela trabalham Já gravamos vídeo aqui Falando de várias dessas sagas aqui Maiores sagas Nação X Já tem um vídeo no nosso canal Que eu considero um dos melhores volumes aqui Com artistas excelentes Realmente Uma que eu não gosto Que me decepcionou bastante Porque a arte principal do Clayton Cray Me decepciona Uma arte que não me agrada Apesar dessa capa aqui Muito colorida Muito bonita Mas o Necrocha não me agrada E outro que eu também gostei bastante O segundo Advento Que acabou de sair Que é a edição mais recente Dessa coleção Entre aspas Muito bem Mas o volume que eu quero falar para vocês É do X-Men e Vingadores Aqui, Utopia Utopia me chamou a atenção Como sempre Por causa da arte Então, nesse volume aqui Nós vamos ter a arte Por exemplo, do Mark Silvestre Logo no capítulo 1 Capítulo de abertura Depois, a arte O Terry Dodson Outro artista que eu gosto muito Também aqui nos capítulos 2, 4 e na conclusão Depois, tem também o Luke Ross Que eu acho razoável E o Mike Liodato Que eu acho bom na conclusão Além de outros aqui Leonard Kirk Craig Kyle James Asmo Esse Brian Robertson é razoável Mas o restante eu considero fraco Aqui, para mim Essa edição vale Por causa do Mark Silvestre Do Terry Dodson Basicamente por causa desses dois É um volume mais fino Do que os outros Bem mais fino Esse aqui só tem 296 páginas Enquanto que Esse aqui, por exemplo Tem 384 100 páginas a mais O Necrocha Tem 448 E o Nação X Tem 376 Então esse aqui É o mais fininho Tal Mas é Eu vou adiantar para vocês Que é interessante Ele segue um pouco A linha Do segundo Evento No sentido De que é Uma história Com muita ação Tá Muita ação Alguns bons artistas Na maior parte Dos capítulos Né Porque são 3 capítulos Aqui desenhados Pelo Terry Dodson O 2 O 4 E a conclusão Sendo apenas O 3 E o 5 Pelo Luke Ross Ainda tem o Mark Silvestre Então Há um equilíbrio Muito bom Muito favorável Na arte Tá É o que eu posso dizer Para vocês É uma das sagas Desse grupo Aqui De mega sagas É uma das sagas Mais antigas Tá Que se passa Logo depois Do chamado Reinado Sombrio Né O Reinado Sombrio Que foi aquela Dominação Do Norman Osborn Do Norman Osborn Da Da Do Do Martelo Né Quando ele tomou A shield Transformou em martelo Criou Os Vingadores Dele Né Os Vingadores Negros Aquela coisa Toda que aconteceu Naquela fase Isso aqui É um desdobramento Dessa fase Do Reinado Sombrio É uma história Interessante Mas Acaba Pecando Naquela Mesma coisa Que os X-Men Vem pecando Há muito tempo Mas há muito tempo Mesmo Que os X-Men Não saem do lugar Porque ficam presos Ao velho discurso Das minorias Perseguidas E não Sai disso Tá Eu acho Que a ideia Inicial Do Stan Lee Não tenha dúvida Foi Evocar Essa questão De grupos Minoritários Que são perseguidos Porque são diferentes Porque são estranhos Porque não estão Dentro De uma De um padrão Social Tudo bem Eu acho Que essa ideia Do Stan Lee Lá nos anos 60 Foi bem legal Foi bem apropriada Acho que ele não foi Nem muito Assim Não se arriscou muito Fez um grupo Equilibrado Se vocês pararem Para pensar Havia pouca estranheza No grupo Dos anos 60 De 63 Era um grupo Tudo bem Tinha o Anjo Que tinha asas E o Fera Que tinha um aspecto Um pouco diferente Mas não era nada Assim Tão agressivo Tão grosseiro Esse Nível Digamos assim De estranheza Que o Stan Lee Gostava Eu acho que foi Ainda melhor Explorado Ou foi Digamos assim Ampliado Pelo Chris Claremont Quando criou Os novos X-Men Em 75 Que foi Uma Uma pegada Mais adequada Mais atualizada Ele fez uma excelente Atualização Dos X-Men Que já não iam bem Editorialmente Não vendia bem Então o Chris Claremont Fez um trabalho Bem legal E a Então até aí Foi tudo bem Só que posteriormente A isso A ideia Andou ainda Andou bem Na época do Claremont E do John Byrne Andou muito bem A ideia Porque o Byrne E o Claremont Conseguiam fazer Além disso Histórias interessantes Saiam dessa discussão Meramente Ideológica Política Com um viés Muito determinado Que parece um panfleto Político ideológico O John Byrne E o Claremont Conseguiram colocar Uma coisa mais intimista Mais detalhada Criando mais nuances Nos personagens Fazendo a gente gostar Daqueles personagens Que existiam Até 1980 Mais ou menos Foi uma fase Muito boa Dos X-Men Essa fase Entre 75 E 85 Mais ou menos Em que os personagens Foram crescendo E se desenvolvendo Muito bem Você se identificava Bem com os personagens Você conhecia A mecânica De Reação Dos personagens Então você se identificava Você já sabia Como o personagem Ia reagir Diante de uma Determinada situação Infelizmente A partir dos anos 90 Os X-Men Se tornam cada vez Mais rasos Cada vez mais simplórios Cada vez mais Unilaterais O discurso É sempre o mesmo As minorias Que tem que se revoltar E com isso Eles vivem procurando Novos ambientes Para poder habitar Criar uma ilha Criar um país Criar um satélite Criar não sei o que Porque eles Continuam sendo Extremamente perseguidos E sem ter Aquela pegada legal Ainda do Stan Lee Que fazia com que Os personagens Apesar de serem excluídos Apesar de serem perseguidos Eles tivessem Uma preocupação Permanente Com a humanidade Eles foram se distanciando Cada vez mais Da humanidade E só estão preocupados Com a sua infelicidade Com a perseguição Com não sei o que Então criou Um distanciamento Muito grande A partir dos anos 90 Entre os X-Men E a humanidade Que na ideia Eles eram Aqueles injustiçados A ideia original Eles eram Os injustiçados Que ainda assim Lutavam pela humanidade Defendiam a humanidade E isso realmente Acabou se perdendo E virou um grande Big Brother De X-Men E atualmente Um grande Big Brother De mutantes Que é o que eu já Reclamei em outros vídeos É um festival De mutantes Que chega a ser Injoativo Está entendendo? Eu costumo brincar Que os Os X-Men Os X-Men Os mutantes Da Marvel Acabaram se transformando Naquele bolo Que tem uva passa Sabe como é A uva passa? Eu até gosto De uva passa Eu não sou Desses radicais Que odeiam Uva passa Uva passa Estraga tudo Não, não acho Não Acho que a uva passa Ela dá um sabor Diferente Ela dá um tempero Diferente No salgado E no doce Também É bom Mas o problema É quando a uva passa Se torna dominante Você tem um bolo Que era pra ser De um determinado Sabor de fruta E você taca Tanta uva passa Que acabou O sabor do bolo Né? Você faz uma salada Uma salada De maionese E você bota A uva passa Só que você entope De uva passa Acabou o sabor Dos outros elementos Né? E os X-Men Hoje em dia são isso É um excesso De uva passa Onde não podia ter tanto Então você fica Sempre sofrendo Da mesma coisa De ver um monte De mutantes Em cada página Tem 10 mutantes novos Tem 15 mutantes novos Muito chato mesmo E todos eles rasos Todos eles com Personalidades parecidas Com poderes parecidos E isso torna tudo Muito enjoativo Tá? Essa história aqui Falando agora Especificamente Dessa edição Eu já mostrei aqui Basicamente as primeiras páginas Que são as artes Mais legais É a arte do Do Mark Silvestre Logo no início aqui E depois a arte Do Terry Dodson Aqui já Mais adiante Que já é o Terry Dodson Que continua sendo Dos meus artistas favoritos Por esse traço dele Muito elegante Muito bonito E até meio sensual Eu acho o traço dele Muito sensual Eu não estou falando Só das meninas não Tá gente? Estou falando do traço De uma forma geral De uma forma geral As meninas é lógico Extrema direita Aí vem aquela história Nazista Fascista Não sei o que Enquanto que Na verdade Vários argumentos aqui Dos chamados Extrema direita Aqui Nazista Ou fascista Estão corretos Por quê? Porque onde os mutantes Aparecem Acaba havendo Conflito Entre eles Porque os mutantes Não são só Perseguidos Pela humanidade Digamos assim Ou por um grupo Radical Da humanidade Não Eles vivem sendo Perseguidos Entre eles mesmo Porque se na humanidade Já existia Uma facção Com a humanidade Imagine Contra outros mutantes Outras facções De mutantes Porque O universo dos mutantes Cresceu tanto Que hoje em dia Você não tem Os mutantes E Os adversários humanos Que perseguem Não Você tem uma série De facções Além dos vilões mutantes Né? Dos chamados Vilões mutantes Você tem também Facções Dentro dos mutantes O próprio grupo Que se dividiu Tanto Hoje em dia Tem algumas lideranças Né? E todas elas Entre os mutantes Já se achando Capazes De arranjar Um futuro melhor Tal Enfim É isso E aqui O conflito Que já existe Com a humanidade É Intensificado Pela participação Do Norman Osborn Né? Que nesse momento É o líder Aqui do Do martelo Da que é A antiga Shield Né? E que Resolve Interferir No conflito Inicial E logicamente Com atitudes Muito duvidosas Né? Por um lado Ele parece Até correto Porque as atitudes Dos mutantes É muito radical Também Né? Aquele famoso Rebelde Revolucionário Que perde um pouco A A percepção Dos limites Né? A um Mas Não deixa De ser Uma Temática Interessante Porque Não fica Bem definida Durante a história Olha quem é Quem é o herói Quem é o vilão Né? Você tem Basicamente Três Vertentes Ideológicas Em conflito Os humanos Que tem Não conseguem Conviver com os mutantes E tem As suas justificativas Os mutantes Que tem Também As suas Justificativas Que tem Direito A liberdade E a ter Uma 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 Condição Social Justa Não resta Dúvida E também O Norman Osborn Tem também Um momento Em que ele é Mais ponderado Mais equilibrado Então Essa Ausência Daquele Maniqueísmo Muito óbvio De mostrar Apenas Um herói E um vilão Isso aqui Não tem Nessa edição E o que torna Ela uma leitura Um pouco mais Interessante Um pouco mais Adulta E também Com a participação De alguns personagens Que vão sendo Incorporados A esse universo Aqui O que eu tenho Mais a lamentar Logicamente Além Desse discurso Político Ideológico Que eu acho Um pouco Cansativo No universo Dos X-Men É essa quantidade Absurda De mutantes Que participam De cada edição O que torna Tudo Ainda mais Enjoado Tá Então Basicamente É essa Minha opinião Respeito Dessa edição E eu diria Para vocês O seguinte Ela vale a pena É uma edição Que vale a pena Tá Eu Mantenho ela Na coleção E dou Para ela Uma nota 8 Com louvor Tá bom Gente Se você chegou Até aqui Deixe o seu gostei Ou não gostei E não deixe De se inscrever No canal Até a próxima